Agora eu vou conversar com a analista Renata Agostini, porque Renata, o Fórum dos Governadores do Nordeste se posicionou contra a proposta do governo de retirar a exigência de gasto mínimo com saúde e educação. Essa proposta é uma bandeira da equipe econômica, está no texto da PEC emergencial. Essa medida ainda tem chance de prosperar, ou seja, lembrando que a gente hoje tem um patamar fixo de despesas que devem, por força de lei, ser destinadas à saúde e educação. Isso seria desvincular e tornar o orçamento mais, vamos dizer, moldável às vontades do Legislativo. Perfeito, Carlos. O que a gente tem hoje é uma previsão constitucional do que tem de ser esse gasto com saúde e educação. Tem ali um mínimo fixado para esses dois setores. A proposta da equipe econômica, uma proposta que vem sendo defendida desde o início do governo, é que esse mínimo não esteja mais previsto na Constituição. Então, os gestores, os parlamentos, as assembleias possam definir a cada ano onde, como, em qual percentual eles vão colocar o dinheiro do orçamento público. Essa medida, ela sempre encontrou resistência no Congresso Nacional. Agora, quando esse texto, enfim, foi apresentado, o texto da PEC emergencial, a gente está falando da PEC que vai abrir caminho para o pagamento do novo auxílio emergencial e que traz uma série de mudanças no orçamento. Uma delas é essa. Quando esse texto, enfim, foi apresentado, a gente viu que a resistência é muito grande. A gente já tinha visto alguns deputados, alguns senadores falando sobre isso. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, admitiu que a resistência era muito grande, que eles iriam trabalhar em cima, então, do relatório. O que a gente tem agora, então, são os governadores do Nordeste se posicionando em bloco, todos eles, do Fórum dos Governadores do Nordeste, nove governadores dizendo que são contra essa medida, contra o que traz o texto da PEC emergencial em relação à despesa de saúde e educação. Eles falam, primeiro, que esse mínimo que existe, ele garante justamente os investimentos necessários na visão desses governadores, também falam de um trecho do texto que tira, hoje, a definição, a determinação que se possa reajustar pela inflação os gastos nessa área. Eles também são contra essa medida. Por que isso é importante? É apenas uma manifestação pública? Não é apenas isso. Os governadores, eles têm muito poder de mobilizar o parlamento, de mobilizar tanto senadores quanto deputados, que são de seus estados. Então, quando eles entram em campo, a gente tem que prestar atenção, prestar atenção na mensagem e prestar atenção no momento. Aumenta o coro contra essa medida. Basicamente, os governadores estão dizendo que eles entendem que não cabe ao Congresso, nesse momento que a gente vive uma crise com a pandemia, uma crise fiscal, mexer nesse assunto. E esse é um problema muito sério para a equipe econômica e para o ministro da Economia, Paulo Guedes. Porque esse é um dos pontos considerados fundamentais, já que a equipe econômica teve que abrir mão, nesse relatório final, de muitas das suas propostas iniciais. Ficar sem nada nesse quesito vai ser sentido, sim, dentro da equipe econômica, Carla. Mas, Renata, a gente viu que tem muita gente dentro do próprio Congresso, de todos os partidos e ideologias diferentes, de direita, de esquerda, que é contra essa desvinculação. E os governadores também estão aí nesse espectro amplo de várias ideologias? No Nordeste, a gente tem um grupo de governadores que são de esquerda. Então, a gente, por exemplo, nessa lista de nove governadores, a gente tem o governador do Maranhão, Flávio Dino, que é um governador de esquerda. A gente tem o governador Rui Costa, do PT. A gente tem, sim, uma expressão de governadores que se colocam nesse campo, como você falou, no espectro da esquerda. O mais importante nesse momento, me parece a gente observar a entrada deles em campo, nesse momento em que a gente tem uma expectativa de apreciação já nos próximos dias. A gente teve uma sinalização de adiamento, né? A sinalização inicial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, era que fosse já votado esse texto, essa emenda à Constituição, na quinta. Ele estava, inclusive, vendo como poderia abreviar o rito. Existe ali uma série de questões para... Quando há uma votação de emenda à Constituição, né? Tende haver um intervalo entre um turno e outro. Estava vendo como abreviava isso justamente para acelerar. Mas agora ele já falou que isso deve ficar para a semana que vem. E por quê? Porque tem muito ponto polêmico, especialmente esse que a gente está tratando e que agora os governadores dizem que vão fazer pressão contra, Carla. É isso. Bom, Thaís Herédia, a PEC emergencial vem preocupando também os economistas, porque a expectativa inicial era que o recuo na economia ficasse restrito ao primeiro trimestre, mas os analistas estão acreditando que vai avançar até o segundo trimestre. Tem aí possibilidade de o PIB ser afetado com essa medida? Infelizmente sim, Carla, porque quem não tem poder de mobilização como os governadores que a Renata trouxe aqui são os milhões de brasileiros que continuam sem renda, acabou o auxílio emergencial, continuam sem renda. A piora da pandemia e dos casos, a gente estava falando aqui do aumento das restrições, o setor de serviços que é o que mais emprega no Brasil e que mantém a maior quantidade de trabalhadores sem renda e sem emprego ainda um ano depois da pandemia. Quanto mais demora a PEC emergencial, mais demora para liberar essa nova rodada de auxílio emergencial, que até esse gasto extra, os economistas e investidores já aceitam como uma coisa ali que ande um pouco por fora do orçamento. Agora, o ministro Paulo Guedes vive dizendo que a política tem o seu timing, mas o timing dessas pessoas que precisam, ele parece ser muito mais urgente. Há sim já uma revisão das perspectivas para o PIB do primeiro trimestre, que provavelmente vai ser negativo e essa estimativa de PIB negativo já alcança o segundo trimestre. Então, infelizmente, pode acontecer de a gente ter um primeiro semestre bem ruim para a economia brasileira. Carla? É, que bem se somar mais isso aos problemas que nós já estamos enfrentando desde o começo aí da pandemia. Ok, obrigada Thais, obrigada Renata.